Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planeta Alta e hoje, segunda rodada do pré-compeonato épico esse torneio de commander pré-montado que eu tô fazendo entre os apoiadores do canal se você quiser participar das lives de mesão de comandas se você quiser participar dos próximos torneios esse torneio já tá indo pra fase final aí e assim que acabar eu vou trazer mais um pro final de fevereiro ou ali pro começo de março dê um pulinho lá no apoia.se barra Diário Planeta Alta o link tá na descrição e vocês vão poder participar dos próximos eventos e ações aqui do canal além de receber umas recompensas bem legais lembrando galera que essas mesões estão acontecendo toda quarta-feira à noite ao vivo a transmissão de pelo menos uma mesa a cada rodada e eu tô trazendo aqui pro canal sem muita edição porque hoje eu não tô tendo muito tempo e essa edição de commander acendia uma hora e meia, duas horas demandam muito tempo e um certo trabalho eu não tô tendo esse tempo pra fazer essas edições então se vocês apoiarem o canal lá no apoia.se vocês também me ajudam a poder pagar um editor e quem sabe nos próximos mesões aí a gente traz alguma coisa bem mais legal mais bem editadinha pra vocês eu tenho certeza que o conteúdo do canal ele vai melhorar cada vez mais com esse apoio de vocês então considerem aí se você puder e quiser obviamente dar um pulinho lá no apoia.se barra diário planinauta e virar um apoiador ou uma apoiadora fazer parte das nossas ações me ajudar muito aqui e melhorar cada vez mais o conteúdo do canal beleza? lembrando que todo mundo que tá participando aí desse torneio tá participando de sorteios né? a cada rodada os finalistas vão ganhar uma premiação bem legal também tudo isso por conta do apoio da Epic Game então se você ainda não conhece a loja ou se já conhece dá um pulinho lá epicgame.com.br dá uma olhada se você tá procurando alguma single aí de Firex ou alguma outra carta pro seu Commander você usando o cupom PLANINALTA você tem 5% de desconto aí nas singles de Magic nas cartas avulsas de Magic beleza? esse foi meu recadinho espero que vocês curtam aí esse vídeo não esqueçam de deixar críticas sugestões, dúvidas, qualquer coisa aí nos comentários e sempre né se querem continuar vendo mesões de Commander no canal deixar o likezão e se inscrever pra não perder nenhum outro conteúdo beleza? fica aí com o nosso beijão começar aqui mais uma rodada segunda rodada do pré-campeonato temos aí Tachiyoshi de Shurikai né ele tá jogando com o Commander pré-montado da Kotori azul e branco de veículos que saiu em Kamigawa no começo e no passado mas ele trocou o comandante né é uma coisa que a gente pode fazer a lista tem que ser a mesma mas se você quiser jogar com o comandante secundário não tem problema e o Tachiyoshi que é o Fire Breath tá jogando com secundário temos o Professor Rakdos como sempre jogando de Atraxa né já começou com Mana Sol Ring o que na minha visão é muito forte quando você tá jogando pré-com mas lembrem-se que semana passada o Yaneta começou de Mana Sol Ring também e ele não teve muita sorte ao longo do jogo né vamos ver se o Professor Rakdos tem uma sorte melhor falando em Yaneta ele está de volta volta com a sua Tarca aqui tá pra jogar com a gente e por último temos o Ned Luiz de Faldorn esse deck é verde e vermelho que me surpreendeu muito né quando foi lançado ano passado não é uma combinação de cores que eu gosto é mas a mecânica desse deck me surpreendeu demais é uma mecânica bem divertida e é um deck que pode que pode ser um deck com potencial explosivo e poderoso muito forte por enquanto ninguém começou muito explosivo tirando o Professor Rakdos que tá com Sol Ring né é e o Fire Blast conseguiu abrir agora com esse esse bichinho ali o Foundry Foundry Spector né inspetor da função que faz artefatos custar um a menos isso pode dar uma vantagem boa pra ele agora no early game já pode fazer o Shurikai na volta já fazendo a habilidade né enfim enquanto o Professor Rakdos já vai fazer um bichinho ali esse bicho eu não me engano acho que é aquele bicho que ele pode fazer pra baixo né mas ele fez ah não não confundi no começo da upkeep dele ele bota o marcador mais um mais um e no final do turno dele ele destrói cada criatura com um custo de mana convertido igual ao número de marcadores mais um mais um nele essa carta é bem chata mas assim é ele bota o marcador destrói tudo tudo de custo um as criaturas bota mais um marcador destrói tudo de custo dois bota o terceiro marcador destrói tudo de custo três e aí ele vai de base é bom pra controlar esse começo de jogo é bem bom pra controlar esse começo de jogo é lista lista por lista traxa tá bem na frente não não sei por que slider lembrando pra galera que tá assistindo esse vídeo no youtube né a gente tá gravando e postando no youtube toda semana é as lives com com os jogos estão acontecendo nas quartas-feiras à noite na twitch então se você ainda não segue lá twitch.tv barra diário planeir na alta ou se você já segue mas não tá ligado nas quartas-feiras à noite né tá rolando as lives ao vivo aqui com o jogo e interação com o chat então segue o canal lá siga as nossas lives pra você não ficar de fora dessas minha ideia é mesmo depois que acabar o campeonato toda quarta-feira à noite a gente ter algum evento alguma ação de torneio de enfim de disputa alguma coisa do tipo beleza vai Luiz abre as apostas boa Lima Leandro vou abrir as apostas agora pra galera que estiver aqui na na twitch poder apostar os pontos do canal né e poder ganhar aí ó quem sabe dobrar os pontos aumentar os pontos né vamos lá é Fire Fire Blast Churikais Churikais é professor 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 Hackbush de Atraca eu tenho tô sentindo que vai muita gente botar no no professor hein Yaneta de Atraca Yaneta que semana passada né matou matou um jogador de uma vez só por conta da habilidade do 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 Korvac o Nerd Luiz de Faldorne apostem rapaziada galerinha apostem aí apostem aí é que virtualmente falando existe uma lista dos melhores precom ataque são deles não pera virtualmente eu acho que não seria a palavra ideal eu acho que existe uma lista de precom e e Atraca é um dos melhores precom então é mas aí que tá cara é é isso comparar lista por lista é uma coisa eu não acho que o comando da Atraca seja forte o bastante pra sozinho conseguir ganhar dos três tá tanto que o professor Hackbush não ganhou na primeira rodada então assim é eu acho que tem muito de como os jogadores vão se comportar também né Santana quer que foque no Fire meu amigo Daniel Vieira ele vai ser tinha neta e o Bruno mandou jogar comando esse azul tem que ter peito é é que virtual é seja ali na verdade assim não não muito né o Bruno porque como são commanders pré-montados é não faz assim não é muito da wizard se colocar tipo muito counter ou muita coisa assim nos commanders azuis vem vem mas não é assim tão forte ó estamos aí no turno do Yaneta aparentemente ele fez um elo um elo elemental eu acho o nome dessa carta deixa eu ver aqui é é é acho que é isso mesmo elemental bond toda vez que ele conjura uma criatura com poder 3 ou mais ele não toda vez que uma criatura com poder 3 ou mais entrar em campo de batalha sobre o controle dele ele compra uma carta é um encantamento muito bom né budget pra decks de criatura forte assim criatura grande RGs né pra você ter esse draw advantage aí bom ó todo mundo já fez não todo mundo não Tatioshi e NerdLux fizeram comandante Rafa muito obrigado pelo follow seja muito bem vindo meu querido é eu digo mais pela manipulação de deck acho que isso é muito forte verdade o azul sempre tem muita draw né é card selection de topo mas outros decks são muito bons a Wizards consegue equilibrar isso muito bem em outros decks por exemplo o deck do NerdLux o deck que o NerdLux tá jogando é um deck que trabalha muito com exílio de topo então você acaba exilando cartas do topo pra fazer a Fowlton Horn gerar a vantagem dela né toda vez que você conjura uma mágica do exílio ou um terreno entre o campo de batalha do exílio você cria um lobo 2-2 ele pode pagar um virar descartar uma carta exilar o topo do do Grimora entendeu é e você pode jogar ele esse turno então assim é um deck bem interessante que acaba manipulando o topo do Grimora e fazendo com que você tenha esse card de vantagem entendeu rapaz olha o que que o Fire Blast fez meus amigos soberana soberana celeste Sky Sky Sovereign Consul Flagship custa 5,65 quando entra causa 3 de dano a uma criatura ou o Plane Swalker que o oponente controla e aí ele já fez o bicho do do Professor Hactus e de base ali né interessante porque assim Fire Blast ia perder agora esse esse chefe da fundição aí que tá ajudando ele e ainda fez o Copter do Contrabandista olha nesse momento aqui da mesa eu vejo o Fire Blast como uma leve vantagem Copter é uma outra carta bem é bem nessa pegada né que a gente tá falando de Card Ventage toda vez que ele ataca ou bloqueia você pode comprar uma carta se fizer descarta uma carta então não tem essa compra toda de card mas tem pelo menos uma card Selection se você quiser descartar um terreno pra comprar uma carta tentar comprar uma carta que não seja terreno é interessante então Fire tá aí com dois 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 veículos fortes um 6 barra 5 voar quando ataca causa 3 de dano a criatura ou Planeswalker e um 3 barra 3 nesse momento aqui é preciso que os jogadores abram né abram o olho com esse momento do Fire tá que ele começou a ficar forte aqui nós temos o o professor Hackdos fez a esse bicho aqui que ele 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 é um bicho da maldade né deixa eu ver se o coisa reconhece Fire tá querendo passar o carro na mesa literalmente né ó quer ver deixa eu dar uma olhada aqui nessa lista pra ver o nome dessa criatura é o Advoquista Orzove ele no início da manutenção de cada jogador não no início da sua manutenção cada jogador pode colocar dois marcadores e uma criatura que ele controla se um jogador fizer isso as criaturas que aquele jogador controla não poderão atacar você nem para eles walkers que você controla até seu próximo turno então é uma carta muito boa porque ele cresce os bichos dele principalmente porque é um deck que tem proliferar mas ele dá aquela oportunidade dos outros também crescerem e ficarem se batendo isso é muito bom e temos esse Ishai aí também né é voar toda vez que o planeta conjura a mágica você bota o marcador mais um mais um nele e ele tem parceiro ele é um um custo 4 um barra 1 voar ele é bem pesado né mas é nesse deck aí ele cresce muito rápido né é qualquer mágica que pode conjurar né o professor Hactos com três cartinhas ali na mão e o Nerd Luz já fez alguma coisa aqui hein o que ele fez aqui jogou um alcance de Kodama ué mas da onde que o Nerd Luz tirou esse alcance de Kodama aí será que ele fez com alguma habilidade que ele tem ali provavelmente fez com alguma habilidade né que alcance de Kodama ali é e parece que ele fez no passe do professor Hactos ah não é não o professor Hactos botou botou nossa agora que eu vi o jogo tá tão rápido já é o tudo do Nerd Luz porque o Iannetta fez essa mágica aqui que não tava em campo acho que é um encantamento bora Spell Table trabalha aí foi fogos de ave maia é acho que é isso né custo três criaturas que você controla tem ímpeto sacrifica criatura alvo que você controla mais dois mais dois cara fogos de ave maia seria um 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 ritmo dos selvagens piorado eu acho o ritmo dos selvagens caralho não consigo falar ritmo dos selvagens nesse deck seria muito forte né mas eu acho que não tem e aí tem esse Fires of Ave Maia que tá aí né ímpeto pras criaturas do do Iannetta que são dragões é muito forte ó pilotou ali o o a soberana e aparentemente Fire Blast tá indo pra cima do professor Hactos que vai dar um champ block ali ó bloqueou com chai sem medo de botar o passarinho pra mimir ritmo dos selvagens é um fogo de ave maia melhorado no caso eu falei o contrário obrigado obrigado tia obrigado é exatamente isso pensei uma coisa falei outra Fires of Ave Maia é um é um ritmo dos selvagens piorado é exatamente isso obrigado boa noite doglinhas seja muito bem vindo é que mais que Fire Blast fez ali acho que ele bateu no Iannetta também não hum desceu a tartaruguita rapaziada esse menino aí que eu passei no command fast a um precinho bom precinho alto né capa cannonier custo 644 tem improvisar seus artefatos podem ajudar a conjurar essa mágica ward 4 toda vez que o artefato entra em campo de batalha sob seu controle você bota o marcador mais um nela e ela não pode ser bloqueada cara ela é muito roubada muito roubada e assim eu particularmente me arrependi um pouco de ter vendido essa carta mas é porque assim ela ela eu não sei quanto é que ela tá agora mas ela tava bem cara dá até pra gente dar uma olhada aqui ela tava bem cara e num deck que eu que é um deck tipo pra mim é um deck é mais mais casual né cara mais tranquilinho é 40 reais agora no ano passado eu passei essa carta 60 né então tipo eu acho né a não ser que eu esteja muito enganado mas acho que eu passei 60 pô uma carta de 60 reais num deck que é né e na época eu tava tentando montar fechar o meu pioneer né tava montando meus decks de pioneer então pra mim valeu a pena na época mas hoje eu vejo que é uma carta muito boa né uma carta cara é enfim vai fazer falta e ele aproveitou e já fez o o mestre do etéreo não é isso é o mestre do etéreo estrelinha 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 dele é igual ao número de artefatos que você controla e outros artefatos criaturas ganham mais um mais um cara o fire tá muito forte no momento fire tá muito forte no momento e assim aqui a galera precisa começar a se preocupar com ele o Ianeta ele preparou a mesa mas ainda não apresentou nenhuma ameaça tá muito parecido com a a o jogo dele de semana passada o professor Rakdos tá fazendo várias coisas né ele acabou de fazer um aquele feitiço ali acho que é o cuspido escarrado sei lá não é isso esqueci o nome desse inglês é um nome horroroso inclusive né mas deixa eu ver traxa cuspido escarrado cria uma ficha que seja uma cópia da criatura alvo e ele tem que retrasar você pode considerar esse card do seu cemitério ao descartar um card de terreno além de pagar seus outros custos agora seria bom ele saber qual qual criatura que ele copiou né será que é o Kappa Cannonier eu acho que da mesa aqui agora me parece ser a melhor opção vamos dar uma olhada pra ver se ele bota o nome ali não dá pra ver direito ainda o que que é mas enfim enquanto o Yaneta faz aqui acho que é a sua primeira criatura finalmente Yaneta Lumen Xamã custou 3-3-2 quando ele tem campo de batalha o jogador alvo embaralha qualquer número de cartas do seu cemitério no seu grimório e aí acho que o Yaneta deu alvo nele mesmo né lembrando que essa carta ela tem custo tem poder 3 então ele pode comprar uma carta ali do Elemental Bond né e ele pode não ele tem que comprar né e ele ainda entra com ímpeto por conta do Fires of Yav Maia vamos ver se ele vai enfim querer atacar alguém nesse momento acho que tá meio esquisito né pra atacar alguém acho que não tá valendo muito a pena a borde do Yaneta por enquanto é que tá prometendo menos né é isso Thiago isso aí exatamente ritmo além de você poder dar ímpeto botar marcador ou botar marcador ela ainda faz com que suas criaturas não possam ser anuladas é muito forte o ritmo de Selvagens 3 cartas na mão pro Professor Haktos 3 pro pro Fire Blast o Nerd me parece ter bastante carta ali na mão e o Yaneta também acho que o Yaneta tem 6 Fire Blast olha isso Nerd Luz pagando 6 manas aí agora vamos ver o que que vem vem uma Fênix ela tem voar e cascata nossa muito bom então ele vai exilar cartas do topo até exilar o custo menor né é uma fera apaixonada o triste aqui dessa fera apaixonada é que ele não vai poder fazer a aventura dela né tem que fazer a fera normal ou será que ele pode fazer a aventura alô juiz alô chat porque assim se ele não fizer a aventura dela é ele não tem o bicho 1 barra 1 né e aí ele não pode atacar e se ele pudesse fazer a aventura ele teria o a mágica da aventura que foi exilada e depois a mágica da fera que foi exilada também Ruby muito obrigado pelo follow tamo junto mas como ele já fez a fera ele bota mais um lobinho e ele tem uma fênix né toda vez que você conjura uma mágica com cascata você pode você devolve a fênix do cemitério pra sua mão muito bom por enquanto Nerd Luz também tá ali naquela boa e velha desenvolvimento de board né eu acho que a pessoa que tá mais propondo o jogo aqui até agora é o Fire Blast ele tá muito bem propondo o jogo é o professor Hactus tá conseguindo fazer algumas coisas mas muito na nas respostas né é o Ianeta não tá ainda conseguindo emplacar e o Nerd Luz tá meio que se protegendo ali né meio que se meio que montando a sua board exatamente Thiago eu tô só vendo isso né eu acho que o Ianeta aqui o que falta pra ele de repente ele conseguiu um ramp mais rápido e descer dragões mais rápido né semana passada aconteceu um pouco disso ele ficou meio meio cara é travado ali né nas manas depois não conseguiu descer mais de um dragão desceu só um dragão de cada vez vamos ver que o Fire Blast vai vir aqui ele fez um cinete arcano vai fazer o trigger do do Chorikai vai botar um piloto na mesa e comprar duas cartas cara o Chorikai é muito forte tem que descartar uma carta aí agora vamos ver o que ele vai descartar vai descartar vai descartar um Raph olha a mão do do Fire Blast deve estar muito boa porque assim pra ele descartar um Raph Capachem que dá da da lampejo pras mágicas históricas é porque o negócio tá incrível essa mina aqui também é muito boa pra ele se não me engano acho que ó ele vira dois artefatos desvirados e a criatura alva não pode bloquear neste turno olha o que que tá acontecendo na mesa hein olha o que que tá acontecendo na mesa hein ele tá com capa canineer 9-9 que não pode ser bloqueada agora ele tá com o mestre do etéreo que tá 6-7-8-9-10-10 e ele acabou de botar uma menina que não não deixa né a criatura ser bloqueada cara o estrago que o Fire pode fazer agora é surreal e assim eu penso assim quando você tá jogando um commander que mesmo que seja um casual mas valendo um negócio assim você quer ganhar tá jogando pra ganhar cara você não pode perder oportunidade porque por mais que sejam decks pré-montados são decks que sempre tem remoção tem global etc e tal então o Fire Blast tem que aproveitar agora pra conseguir encaixar o máximo de danos já que a mesa dele tá muito grande e os outros jogadores não tão propondo ou seja ele pode bater a vontade e na volta ele vai acabar tipo levando um ou outro dano sabe aparentemente ele tá batendo com os voadores em quem não pode bloquear com voadores provavelmente o Professor Hacklos tá batendo com o Kappa Cannonier no Nerd Luz provavelmente ou com o voador no Nerd Luz vamos ver aqui porque a vida do Nerd Luz já foi a 31 aqui né e o Professor Hacklos tá gesticulando e pensando ali o que ele vai fazer com 3 3 terrenos em pé aqui ixi tomou 3 de dano na Fowdhorn com a Soberana Sky Sovereign vai fazer o trigger do Copter comprar uma carta e descartar uma carta vamos ver o que ele vai descartar vai descartar um terreno ok justo é ok né provavelmente pode ter sido isso que ele comprou agora do topo e agora ele passou Professor Hacklos com 31 de vida e Aneta com 25 e Nerd Luz com 31 de vida esse jogo tá ficando tenso hein o Professor Hacklos tá com um bicho agora ali que tá 8x8 eu acho quanto que é a base de mana desse bicho é caramba o Professor Hacklos ligou a seta ali blá 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 é ele é 1 barra 4 nossa o bicho está 7 barra 10 7 barra 10 o o advoquista Orzove mas aqui gente por que que por que que esse bicho tá com 9 marcadores aqui o bicho do 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 Ianeta o que que aconteceu aqui senhor ah será que ele tá botando o marcador com o advoquista acho que não acho que ele entrou no ultimo turno não foi estou na dúvida agora e vem ela rapaziada atraxa pra mesa atraxa pra mesa voz dos pretores custo 4, uma verde, branco uma azul, uma preta voar, vigilância death touch, lifelink no começo da sua end step, prolifera essa carta é uma carta que pode trazer o jogo de volta, assim, pro professor Rakdos, porque ela já entra fazendo a habilidade de proliferar, né então vai crescer, ser advoquista vai botar mais um marcador no terreno ela por si só, a vigilância e o voar e lifelink dela, permite com que ela consiga bater tranquilamente, sem sem muita dificuldade, recuperar a vida onde está o Vandal Blast dessa galera? eis a questão, hein, Fernandinho boa pergunta cara, Vandal Blast, inclusive, que é uma carta que eu tô há tempos pra pegar pra minha pool, né quem pode ter aqui seria o Ianeta e o Ned Luiz, né a carta vermelha, ó Vandal Blast tem no deck do Ianeta, hein, rapaziada Vandal Blast tem no deck do Ianeta explosão vandálica destrói artefato que você não controla ou paga 5, destrói todos os artefatos que você não controla deixa eu ver se no Nerd Luiz tem eu acho que no Nerd Luiz não tem não tem no Nerd Luiz inclusive, né, guys é isso, uma das reclamações que a Wizards podia botar mais Vandal Blast, né nos decks, mas enfim o que aconteceu ali? ah, pegou um dado maior, né Ianeta é salvação é é isso, né a salvação pra galera aí é o Ianeta o o o o o professor vai bater com a a cópia de alguma carta ali que eu não sei qual é em alguém, eu acho passou pro Ianeta eu não entendi ele bateu em alguém mas ninguém perdeu vida então ficou esquisito bora Ianeta Ianeta nesse momento com 5 manas ih, rapaz vai fazer o capirotinho voador é o Scores of Valkas custa 5, 4, 4 voar toda vez que ele ou outro dragão entre em campo de batalha sob seu controle ele causa-se X de dano a um criatura ou jogadora alva onde X é o número de dragões que você controla triste paga um e é mais uma zero ele tem um dragão só vai dar um de dano só né é muito bom né ver a galera jogando assim sem o som só ficar mexendo a mão pra caramba assim e tal sei lá parece que eles parece que eles não estão bem fez a mana do turno ali então finalmente achando a sexta mana ali não vai bater e a Aneta prefere se proteger agora hein galera mas é aquilo na volta a Traxa dá Double Strike se ele atacar e a própria Traxa já pode entrar batendo né já pode entrar batendo por causa do encantamento forte forte com atropelar Double Strike que atropelar forte Fire Blast tá mostrando ali o belo capa Canoneer que ele tem na mesa com cinco marcadores eu acho bonitinho e a Aneta separa tudo bonitinho ali os dadinhos marcador tudo bonitinho ali inclusive esses dados são muito legais pra serem usados agora na Ofrex que dá menos um menos um ó três manas aqui pro nosso amigo Nerd Lewis mais quatro e é o Exuris Predation meu amigo meteu um custo cinco seis sete oito manas pra cada criatura que seus oponentes controlam você coloca uma besta quatro quatro cada besta luta com uma daquelas criaturas diferentes nossa moleque que jogadaça olha infelizmente pro Nerd Lewis infelizmente pro Nerd Lewis é tem algumas criaturas muito fortes na mesa que vai fazer com que ele perca as bestas dele but but ainda assim ele vai dar uma Mass Removal agora boa já perdeu duas cartas ali o Professor Hackdus o Professor Hackdus ia falar isso tem que lembrar que ele ganha vida ele ganhou ali nossa ele vai levar o Valkas de base também mano o Valkas esse menino não troca né ou será que troca opa fala Moisés chegou na hora boa na hora que o Nerd Lewis fez um Ezuri Ezuri's Predation Predação de Ezuri ele sacrificou olha isso teve que sacrificar o encantamento pra manter o Valkas no jogo jogou bem jogou muito bem mas é aquilo perde o o ímpeto né olha a mesa do menino Fire Blast meus amigos foi de ralo e agora né sem nada ali pra brincar simplesmente o Nerd Lewis vem com esse papagaio voador aí também conhecido como Fênix papagaio fogarento batendo 5, 6, 7 8 de dano eu tô gostando muito desse jogo porque a pancadaria está sendo honesta ainda assim o Fire tem dois bichos gigantes na mesa e a Sky Silver Rain no campo lembrando que ele pode ativar a habilidade do Shurikai botar o piloto pilotar Sky Silver Rain e meus amigos eu acho que o Nerd Lewis eu acho que o Nerd Lewis tinha que ter proposto mais dano pra cima do Fire Blast ali eu acho saca bater com mais lobo ele tinha 3 lobos pra bater então tinha que bater com lobo ele já ia ficar com 6 bestas 4-4 amigo 6 bestas 4-4 deu uma subida aí de nível essa mesa do Nerd Lewis agora tá bem disputado o Professor Hackers agora tá contando com duas cartas na mão só e o Advoquista esse Advoquista que tá 8 barra 11 8 barra 11 tá com mais vida na mesa porém a mesa do Professor Hackers tá um pouquinho engasgada ainda turno é do Tato Tiochi o que ele precisa agora é continuar passando dano é fazer um é fazer um artefato botar marcador no Canonier bater com Canonier pedrada do Ezuri exatamente Nelson se bem que sem essa e aqui ele tem que tomar a decisão o Yaneta é o que tem menos vida e que tá com a borde mais entre aspas fraca mas ele tem um bicho voador que cresce com pagão do 1 então ele também não pode ficar completamente desguarnecido fez a soberana vai atacar vai atacar quem que ele vai atacar professor Rakdos acho que é professor Rakdos hein e ele tem 3 de dano aí pra dar em algum bicho pode matar o lobo do Nerd Luiz exatamente isso que ele vai fazer não faz nem cosquinha na borde do Nerd Luiz mas é melhor 8 do que 9 é melhor 8 do que 9 professor Rakdos mais 2 marcadores ali esse bicho gigante pena que não tem vermelho né professor Rakdos podia dar um fling nesse bicho Fire Breast também pode tentar usar um como é que fala o nome um modo meio defensivo dependendo das cartas que ele tiver na mão né agora que ele já conseguiu bater bastante tirar bastante vida começar a bater mais devagar gente ele bateu no Ianetta por que que o Ianetta tá botando marcador ali no ele tá botando o total da vida isso é uma coisa bem comum da galera que tá começando a jogar agora ou tá voltando a jogar match depois de muito tempo não se ligar que por exemplo os dados eles são usados como marcadores então por exemplo o bicho dele é um 4 4 quando ele bota dois marcadores ele fica um 6 6 e aí ele pegou os dados pra representar que ele tá um 6 6 mas na verdade isso meio que é desnecessário porque o importante é saber quantos marcadores ele tem então o ideal é usar os dados como como quantidade pra marcar a quantidade de marcadores então botar um dado de dois marcando dois pra saber que tem dois marcadores ali entendeu tipo o que o Fire tá fazendo tem um dado de 5 lados ali quer dizer o dado é de 6 lados mas o lado 5 do dado do lado tá pra cima no capa canoneer representando que ele tem 5 marcadores ao invés dele colocar tipo 9 barra 9 botar dois dados de 9 entendeu turno do dragão do Yaneta deve tá fazendo algum acordo né provavelmente fala Joãozinho não sei se você tá vendo a gente agora mas muito obrigado pelo seu pelo sua inscrição no nosso youtube meu querido se tiver assistindo esse vídeo no youtube obrigado novamente vamos ver agora o que tá rolando aparentemente muitas contas ali estão acontecendo né fire blast tá apontando pros bichos dele piloto atraxa o que que será que tá rolando ali ah acabou de entrar aqui um aquele encantamento ele entrou semana passada também com esse encantamento ele entra escolhe cães ou dragões se for cães ele rampa a mana se for dragões toda vez que a criatura com voar entrar em campo de batalha sobre o controle dele ele pode fazer pode fazer a lutar com uma criatura que ele não controla nesse momento aqui cara sei lá eu talvez acho que eu escolheria até o ramp né e aqui ele tá dando aquele fogo né fogo dracônico se eu não me engano ele causa dano e acho que se ele conjugar mágica de dragão pode voltar pra mão se eu não me engano acho que é isso pode pagar alguma coisa e voltar pra mão spit flame é 4 dando a criatura alvo se toda vez que o dragão entra em campo de batalha ele pode pagar 4 e devolver isso pra mão dele acho que ele matou matou mais um lobo né porque as criaturas da mesa tão tão grandes ele não quis matar traxa ó ó deve ter feito algum acordo com o professor Hactus ali ele hein que ele não quis matar traxa o ruim aqui que o Yaneta tá numa posição muito ruim né porque ele pode tentar bater em alguém agora mas esse é um dano que não vai matar ninguém e na volta ele pode morrer porque assim se decidirem matá-lo eu acho que o Nerd Luiz e o Fire Blast conseguem matá-lo o professor Hactus fazendo ponderações ali eu acho que eles não estão calculando letal ainda não o Santana e o Jory ainda não ó e pra cima deles Brasil pra ele atacou o professor Hactus salve Kachak gente ele atacou o professor Hactus não atacou o Tatioche tô falando eu sinto que o Yaneta fez um acordo ali com o professor Hactus o professor Hactus subiu o poder do do dragão e agora ele deu 7 de dano no Fire Blast só que cara ele tá todo desguarnecido né Fire Blast tem um bicho ali 9 e 9 me parece que nesse momento a mesa deu uma leve virada se juntaram pra dar uma leve virada contra o Fire Blast que realmente tava muito forte né Fildhorn voltou pra mesa custando 6 agora né não custando 5 pô e é um custo bom da Fildhorn custa 3 é bem ok bem ok esse comandante olha o Fire Blast safado excess denied acesso negado custo 5 anula mais calvo ele cria X topteros 1 barra 1 com voar onde X é o custo de mana que é uma mágica então ele vai criar 5 topteros vai botar 5 marcadores no capa canoneer ah não valor de mana né não é o custo convertido né então foi 3 só ok olha eu acho eu eu acho que a Fildhorn é uma carta forte importante pro deck do Nerd mas eu acho que tem cartas mais fortes pra se anular então assim eu não sei não hein eita escorpião esse escorpião é brabo ele vai fazer o exil da criatura do cemitério até o final do seu próximo turno você pode conjurar aquela mágica jogou muito que aí na volta ele faz a ele fez agora já nossa nossa muito advantage e aí na volta quando ele conjurar o escorpião do exílio que vai ser um bicho 7-7 atropelar e uma vez por tudo você pode pagar zero ao invés de pagar o custo de mana pra conjurar uma criatura do exílio nossa moleque vai ser muito forte essa carta é muito forte muito forte e aí Fire Blast você vai ter que dar um jeito aí amigo vai ter que dar um jeito aí porque vai ter que tomar uma decisão importante de quem que ele quer lidar né porque cara é claramente claramente nesse momento virou um arcanemy claramente virou um arcanemy deu um okzinho ali pegou ali o negócio do apocalíptico do aventureiros vamos ver agora todo o Fire Blast o que o Fire Blast vai fazer o Haktos tá ali só confabulando com suas cartinhas na mão suas três cartinhas na mão o que que ele vai fazer no turno dele o Fire Blast com um jogo muito explosivo muito explosivo o Fire Blast cara tá jogando muito bem vai fazer a habilidade do Shurikai por isso que eu gosto de ver o Fire por isso que eu gosto do Fire ele segue o preceito de que se virar inimigo incomoda a mesa o Professor Haktos tá fazendo pistolinha ali e aí e aí uma coisa eu tenho certeza Professor Haktos deve bater com essa atraxa no Fire Blast na volta Fala que que ele botou ali botou um ah uma Shana botou a Shana na mesa Shana não que Shana é a Hanna errei 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 foi bom rapaziada tô cansado tô cansado errei botei um S a mais é a Hanna não é a Shana é tudo dá bons ventos tá ligado é prima é prima dela é prima dela a Hanna ela ele pode pagar 3 virar ela e devolver o artefato ou o encantamento do cemitério pra mão dele e agora e agora Fire Blast o que você fará ó certeza que está rolando politicagem ali nessa nessa brincadeira agora certeza é assim ó ele vai bater em mim e aí não sei o que se ele bater em mim não sei o que você vai morrer você vai perder se eu sair não sei o que então ó precisa que você faça não sei o que precisa não sei o que a gente bateu nele a gente bateu nele mata ele primeiro a gente tira o Fire depois a gente tira o resto é isso já ouvi já ouvi isso em algum lugar ó ó vai botar o piloto pra pilotar hein virou o Shinji ali virou a Rey tá pilotando ah não a a Rey não a Hanna pilotando o barcão e o cópter do bandido do contrabandido será que ele quer atacar o Professor Hackdus será que ele tá disposto a perder o barcão é porque assim também né se o Professor Hackdus é bloquear ele não consegue fazer a Traxan na volta nossa matou de novo a Fowl do Horn moleque o Fire Blast está com ódio da Fowl do Horn mas e aí o que que ele ele bateu no Iannetta com os dois moleque o Fire Blast quer matar o Iannetta moleque o Fire Blast hum o Fire Blast levou pro coração olha essa a Trax agora 4 barra 4 moleque sei lá fez um bosquinho ali sei lá tô achando que o Fire Blast levou pro coração não sei não hein sei se matar o Iannetta aqui é melhor pra ele não eu acho que o Nerd Luiz e o Professor Hackdus são muito mais perigosos inclusive eu acho que ele tá deixando o Professor Hackdus brincar ali porque ele matou duas vezes a Fowl do Horn bateu no Iannetta e tá deixando o Professor Hackdus tranquilinho livre leve solto o Professor Hackdus dá aquela embaralhadinha do pensamento né pra ver o que vai jogar duas horas pensando aparentemente vai fazer alguma coisa hein 4x4 dá pra fazer um rali aparentemente ele não não sabe o que quer fazer é isso e Deus passou 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 mec o Professor Hackdus proliferou o Dragão e a Fênix ele quer muito que o Iannetta e o Nerd Luiz matem o o Tatioshi tá ligado pagou 4 mais duas manas ali do encantamento e veio ela hein veio ela hein a Tarka toda vez que o Dragão que você control ataca não a Tarka ganha golpe duplo e o Dragão do do Amigo Iannetta está 10 barra 10 ou seja se ele conseguir conectar dano em alguém ele dá 20 de dano o problema é que Nerd Luiz tem bloqueio o Professor Hackdus tem bloqueio e o Fire Blast tem bloqueio também o é um dois um dois um 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 Agora eles devem estar confabulando Pensando Se bate Ué Bateu no Fire? Fire tava com três Toptros Mas o bicho nem virou Será que o Ian ainda tá lembrando De comprar as cartas do Elo Elemental? Ai meu Deus Tem um bicho aqui, cara Eu odeio o bicho, manhã Eu odeio o inseto voador, cara Eu odeio o inseto voador Trapisoma ainda aparece? Tô com saudade de dar um T.O. em alguém Aparece! Segura aí que ele vai aparecer daqui a pouquinho Já, já Jesus O negócio de fazer live de manhã e de noite Dá um cansaço Eita! Eita que o Ianeta veio de Primal Might Criatura que você controla ganha mais X mais X até o final do turno E aí ela luta com outra criatura que você não controla Nossa, eu estou muito curioso É só um jogo por noite? A gente tá com seis mesas, ô Fernandinho E aí a galera tem a semana toda pra jogar e combinar de jogar Mas aí eu tô escolhendo sempre uma mesa pra gente passar as quartas-feiras à noite Então toda quarta-feira à noite tem um jogo E as outras mesas jogam durante a semana no melhor horário pra eles Lembrando que essa é a segunda rodada E toda rodada a gente tem sorteio de voucher pra compras aqui, ó Na Epic Game Então, assim que acabar essa mesa A gente vai sortear um voucher Pra um, dois participantes desse torneio Ó, o TRCBJ tá aí Fala TRCBJ Gente Eu tô muito... Esse jogo tava... Esse jogo tava correndo muito bem Muito bem Agora parece que deu uma travada Que eles tão conversando mais do que jogando Falou e sorteio, dão até o oi Boa, boa, amigo Boa Pelo que eu tô entendendo O amigo e a Neta nem... Nem... Ele nem atacou... Ele nem atacou ainda Pelo que eu tô entendendo Ele matou a Fênix Agora que eu entendi Ele matou a Fênix do... Do Nerd Luiz Ih Se ele matou a Fênix do Nerd Luiz Ele vai aproximando o Nerd Luiz Ah Plot twist Não Se ele ataca o Nerd Luiz agora Aí Ele Dá uma Assim Coloca a barrinha de vantagem Lá Pros dois de cima Cara Ele bateu 10, 10, 20 de dano É isso mesmo? Gente Ele bateu em quem? Será que ele matou Ele matou O passarinho E bateu no Fire Blast? Aí Meu Deus Dei de luz Do nada Tá com 6 de vida Meu Deus Que demora Pra atualizar Esses pontos de vida Gente Jesus Amado Acho que ele vai fazer Um escorpião Hein Meu amigo E Aneta Ele viu assim O jogo Indo pra vala E ele falou Eu vou levar alguém comigo Não quero nem saber Vou levar alguém comigo Vamos ver Agora o que o Nerd Luiz vai fazer Porque ele tem que pensar muito bem aqui Na jogada Cara É muito provável Desse jogo Virar um 1x1 Muito em breve Agora Pro Fire Blast Tirar Essa Traxa Na mesa É imprescindível Só que eu acredito Que o Professor Hakus Não teria passado O turno dele Sem fazer nada Se ele não tivesse Algum tipo de proteção Ou pra si mesmo Ou pra Traxa Então assim Eu acho que nesse momento Dependendo do que o Fire Blast Tiver na mão Ele tá em apuros Fez um terreno Apagou 2 Gerou uma Verde E uma vermelha Aí tem um Manapu Mais um Então ele tem 1, 2, 3, 4 humanas 4 humanas O Rei da Orgia Olha lá Como é que é o nome dele? Xenagos Mais um Adiciona X mana Em qualquer combinação Onde X número de criaturas Você controla Pode dar uma rampada Boa aí Que ele tem 7 criaturas Então pode adicionar 7 manos O Zero Cria um Sátiro 2, 2 E o menos 6 Exila até 7 cartas Do Topso do Grimório O ruim dele É que ele demora Pra ultar Ele precisa de 3 turnos Pra subir E depois Mais um turno Pra ultar Ou seja 4 turnos Mas a ult Dele Nesse deck É surreal Adicionou 7 manos E aí O que será feito? Com essas 7 manos Ele ainda tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ele tem acesso A 14 manos Lembrando que ele fez O Exuris Predation Que pô Trouxe o jogo De volta pra ele Ele vai fazer A coisa 4, 5, 6, 7 7 manos Fez a A Comandante Será que o Fire Vai matar de novo? Fire Hater De Faldorne Hater De Faldorne O Fire Ele ainda tem Bastante mana 5 manos 6 manos Ah Ele fez o Ele fez o Coisa também 5, 6, 7 Caralho Ele tinha mana Pra isso tudo Ele tinha 14 mana Brabo Simplesmente brabo E agora? Agora aqui Pra ele Não tem muita Né Se ele bate Com esses lobos Todos Ah não São bestas 4, 4 Se ele bate Com essas bestas 4, 4 Ele dá Uma pressionada Mas Né Ali No Fire Blast Ele consegue Passar no máximo É 1, 2, 3, 4 É 8 8 de dano É bastante dano Ele consegue Passar 8 de dano No Fire Blast Agora 8 de dano É bastante dano Se ele estiver Atacando o Fire Blast Eu sinto Que esse jogo Está sendo dado De bandeja Pro Professor Háquidos Essa é a grande Verdade Que? Ele matou Yaneta Caraca Moleque Meu Deus Cara Eu não estou entendendo Mais essa mesa Ele atacou Yaneta Yaneta Foi De lero Lero Rapaziada Eu acho Que o nome Disso é o que? O nome Disso é Rancor Custou Encantar Criatura É Rancor O nome Disso O Yaneta Matou A Fênix Do Nerd Luiz E ainda Sapecou Ele 20 De dano Foi De camisa De saudade Foi De saudade Eterna Porra Rancor Ressentimento Concorda Comigo Tiago Porque Esse jogo Aqui Está entregue Para os dois Ali de cima Se ele bate No Fire Blast O Fire Blast Ia tomar Oito Porque Eram seis Bichos Ele podia Bloquear Quatro Ia perder Dois Topter E ainda Ia tomar Oito O Fire Blast Ia ficar Na bosta Com 16 De vida Professor Háquidos Ia conseguir Matar Os três De uma vez Só Se duvidasse Eu acho Que ali Tinha que ter Atacado O Professor Háquidos Tipo Foda-se Do nada Tá ligado Cara Esse jogo Tá muito doido Muito doido Vamos ver O que o Firezinho Vai fazer agora Lembrando Que o Fire Tem ali A Hanna Dois pilotos Dois Topteros Um Capa Canonir Gigantesco Que tá ali Nove Dez Onze Doze E um Mestre do Etero Que tá Seis Sete Oito Nove Dez 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 Também Doze Não Treze É Treze É mais Um Mais um Caraca Ainda ganha mais um Mais uma Agora O que o Fire Vai fazer O que que eu Pera Cadê a Traxa Cadê a Traxa Rebobina aí O que que eu Ah cara Pisquei e perdi Alguma coisa É o turno Do Fire Não é O que que o Professor Hactos Tá Alô Professor Hactos Vamos Deixar o Fire Jogar Professor Hactos Vamos Vamos Professor Hactos Deixa o Fire Brincar Professor Hactos Inimigo 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 da Contabilidade Caraca O Ian Está com Nictus Na mesa A minha Carta Que eu A carta Que eu Mais odeio No Magic Atualmente Nictus Fire Fire Base Está Falando Alguma coisa Estou curioso para saber Como vai se desenrolar Esse jogo Três cartas Na mão Tem um Negócio ali Com três Marcadores Será que a Traxa De cabeça Para baixo Será que o Fire Blast No passe Ele Ele exilou A Traxa Transformou ela Num bicho Ilusão Comprou Dois Vai descartar Um Fez um Piloto Xingi Entre no robô Vai descartar Um terreno Ok Eu acho Que aqui Ele Tem que matar O Nerd Luiz E passar O máximo De dano No Professor Háquidos Para tentar Matar o Professor Háquidos Na volta Porque Se não Meus amigos Se não Vai ficar Esquisito Vamos ver Agora Está batendo Vento Ali na casa Do Fire Blast Que está Balançando Para caramba A câmera Professor Háquidos Ele tem Ele tem O A estratégia Ele tem ali O pensamento Dele O que ele quer Vamos saber Agora se Vai rolar Ou não O amigo Nerd Luiz Está entregue Se essa soberana Bater nele Acabou Porque A não ser Que esse bicho Tenha alcance Não Tem Trampo Botou Esse bicho Quando entra Dá dano É isso O Surger É o Chupetinha Não Como é que é O Surge Hacker Mac É o Quando ele entra O campo de batalha Ele causa dano Igual o dobro De veículos Que ele controla Ele tem Um Dois Três Quatro Ele vai causar Oito De dano A uma criatura Open Walker Oito De dano Pô esquisito Já está Esquisito Já está Esquisito Então Cara Eu acho Que Eu acho Que Eu não sei Agora Quem Que o Fire Black Está Escolhendo Eu acho Que ele Deve Estar Tendo Alvo Nesse Nesse Coisa Rosa Aqui 3-3 Eu acho Eu acho O Sorhack Está fazendo As contas Ali Vai pagar Mais E É o Negócio Dos espiões Topter Spy Network É o encantamento De custo 4 No começo Se você Contra O artefato Coloca Um Topter Nossa Isso aí Comba Muito Com Kappa Kannonir E Os Artefatos Que Que Ele Controla Tem É Ah não Toda vez que Um ou mais Artefatos Que ele Controla A causa De combate O jogador Ele compra Uma carta Pilotou Os 3 Os 3 Veículos Ele Não Está Batendo Ele Não Ah Porra Eu já falei Está Batendo Só No 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 Professor Hactus Amigo Entrou Bicho Esse bicho Está Imbloqueável Gente Por que Ele está Batendo Com Kappa Kannonir Deixa eu Até ler De novo Esse bicho É Quando o artefato Eu preciso Até ligar Mais uma vez Não pode Ser bloqueado Esse turno Meu amigo Por que Tu não Vai Bater Com Kappa Kannonir Cara Não tem Por que Não Bater Com Kappa Kannonir Cara Ih Pessoal Aqui Está Esperando Para Esperar Pera 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 Aí Vamos Jogador Para Cima Deles Ih Meu amigo Virou 1 2 3 4 5 6 7 8 Manas Meu Deus Que isso Reciclou Esse bagulho Aí Não Instantânea Pera Aí Bota 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 Calma Calma Para Bota 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 Pagou 5 Exila Até 2 Artefatos E ou Encanta Nó Tururu Tururu Nossa Sylvan Reclamation Exilou Kappa Canoneer E o Negócio O Nerd Luz Foi de base Mas Ainda Assim Ainda Assim Passou 3 3 Passou 6 De dano No Professor Ráquidos Eu acho Ok Eu acho Que tem que fazer Isso Não tinha Muito Que ficar Pensando Não Ah Vou bater Não Vou bater E ele tinha Que comprar Comprar A carta Ali também Né Tinha que Comprar A carta Do Rede De espiões Não sei Se ele Comprou Se não Comprou Aí a culpa É dele Moleque 13 Marcadores No Advoquista Agora sim Companheiros O bicho Tá grande Quanto isso Estadinha E a Netta Tá ali Olhando o deck Passando As cartinhas Agora Que são elas Rapaziada O Professor Ráquidos Com 29 De vida E 3 Cartas Na mão E sua Tráxia Custando 4, 5, 6, 7, 8 De mana Ou Fire Blast Com 24 De vida 4 5 Veículos Na mesa E 2 Topter E uma Hanna Piloto Bolado Cara O mais Difícil Aqui Pro Professor Ráquidos É que Mesmo que ele Venha com Global Com essas Coisas Que eu Não lembro Se esse deck Tem Mas provavelmente Deve ter Todos os decks Tem Ele tem Que destruir Os artefatos Então O Fire Consegue Fazendo tudo Dele piloto E pilotar E bater Com os artefatos Três cartas Na mão Do Professor Ráquidos Eu acho Que ele Tá enrolado Eu acho Que ele Tá muito Enrolado Aqui Eu acho Que o Yaneta Podia Tá vivo Ainda E o Nerd Podia ter Batido Ali 8 No Tatioche Pra ele Tá com 16 De vida E aí O Professor Ráquidos Tentar matar O Tatioche Agora O que eu Acho Que seria Difícil Mas Enfim Que campeão Só de Precom Fala Caio Exatamente Meu amigo É o Precompeonato Épico É um Torneio De Pré De Pré montados Que eu Tô fazendo Para os Apoiadores Do canal Junto Com a Parceria Da Epic São Quatro Rodadas Toda Rodada A gente Tem um Sorteio De Voucher Entre os Jogadores Entre os Participantes Pra Compras No site Da Epic E Os Quatro Finalistas Vão Ganhar Uma Premiação Bem bacana Que a Epic Trouxe Pra Eles E o Grande Campeão Vai Ganhar Um Play Match Do Canal É Isso Galera Apoia O Cara Muita Coisa Bacana Pessoal Hack Tu Vai Pagar Seis Um Dois Três Não Cinco Pagou Cinco Perdeu Um De Vida Pra Fazer Ih Errou Ixi Catar Crusade Quando a gente Que a criatura É Entra Câmbio Atrás Você Controla E coloca Uma Câmbio Mais Mais Um Em Cada Criatura Que Você Controla Cara Essa Carta É Muito Boa Mas Qual Que É O Parangandã Pera Ah Fez Uma Aranhinha Mequetrefe Não Não É Um Cemitério De Elefante É Um Na Verdade É Uma Pústula Rastejante Faster Creep Faster 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 Creep É Entre Campo De Batalha Marcador Mais Mais Um Paga Dois Remove Marcador Dele E Todas as Criaturas Ganham Menos Um Menos Um Todas as Outras Criaturas Ganham Menos Um Menos Um Até o final do turno Interessante Dá pra Fazer Isso Várias Vezes E Ele Vai Fazer Isso Agora Vai Remover Dois Para Dar Menos Dois Menos Dois E Vai matar Todos Todos Os Pilotinhos Ali O Que Eu Não Sei Se Vai Ser Muito Ai Ele Vai Batendo E Ele Bateu No Fire Por que Que tu Não Pilotou Fire Era Pra Ter Pilotado Amigo O O Surge Mac Pô Dava Um Champ Block Aí Cara Foi A 11 De Vida E Agora O Negócio Vai Ficar Esquisito Porque Assim O Fire Não Vai Tirar 28 De Dano Do Professor Hackers Agora Né Meu Amigo E o Fire Não vai Conseguir Botar Um Monte De Piloto Na Mesa Agora Né Nossa Cara Cara Se Esse Bicho Bater Mais Uma Vez No Fire Acabou O Fire Precisa Fazer Borde A Vantagem Que Ele Tinha De Ter Um Monte De Bicho Que Não Sofria Para Global Ao Mesmo Tempo É Uma Grande Desvantagem Quando Ele Não Tem Bicho Para Pilotar Esses Caras Tá Procurando Comandante Que Ele Até Perdeu No Meio De Tanto Bicho Ali Comprou Duas Vai Descartar Uma O Yaneta Parece Tá Uma Carta Na Mão Do Professor Ráquidos Fire Blast Vai Pagar Dois Fire Blast Vai Pagar Dois O Outro Bruxo GG Tamo Junto Irmão Obrigadão Pelo Seu Sub Seja Muito Bem Vindo Ao Nosso Grupo Pistola Mano Beijo No Coração Obrigado Pelo O O Fire Blast Fez Outro Outro Veículo E Passou Uma Carta Na Mão Muita Carta É Nóis Bruxão Brigadão Mano De Verdade Brigadão Pelo O O O Cara Ele tem Muita Mana Ele Tá Com Muito Card Vantage Ele Vai Pagar Tudo Aquilo Dali Amigo Olha Quanta Carta Ele Tem Na Mão Tá Ligado Tipo Mano Não Tem Como Assim Não Tem Como Ele Tem Que Ter Coisa Na Mão Pra Lidar Com Pô Pra Lidar Com Professor Hack Fez Um Anjo Eita Spell Table Meu Deus Cara Indomitable Archangel Custa 444 Voar Artefatos Que Você Controla Tem Tem Manto Enquanto Você Controla 3 Ou Mais Artefatos Então Os Artefatos Do 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 Fire Não Pode Ser Alvo De Mágica De Habilidade Fez Um Champ Block Honesto Esse Menino Ele É Muito Bom No Early Game Para Rampar É o Engenheiro Veldaquiano Adicionando Duas Manas De Uma Cor Para Gastar Com Artefato Né Habilidade Pode Mudar Quantas Cartas Do Deck Original Nenhuma É Um Torneio De Pré Montados Não Pode Ser Alvo De Mágicas E Habilidades Dele Também Muito Bem Lembrado Fernandinho O Manto Não Deixa Ser Alvo De Habilidades Mágicas Nenhuma Ele Conseguiu O que ele Precisava Fazer Uma Borde De Pelo Menos Três Criaturas Ali E Conseguir Pilotar Agora A dúvida Que ele Tem que Ter Agora É Se Ele Quer Passar Mais Dano Ou Tentar Ficar Mais Tranquilo Porque Se Ele Tentar Passar Mais Dano É É E Ficar Com Pouco Bicho E O Professor Hackdus Remover O Bicho Bater Ele Morre Se Ele Passar Pouco Dano E O Professor Hackdus Na Volta Faz A Traxa Vai Ser Muito Difícil Pra Ele Passar Pela Traxa Né Depois Seis De Dano Professor Hackdus Vai A Dezoito É Isso Ué Ué Que 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 Isso Que Que É Isso 24 Menos 6 É 22 Agora Juiz Como Assim Por Que Ele Perdeu Gente O Aconteceu Ali 22 Ele Bateu Com A Sky Sovereign Quem Que É O Espertinho Fala Pra Mim O Regular Eu Não Eu Não Quero Entrar No Meio Da Mesa Deles Entendeu É Porque Eu Não Estou Interrompendo Nenhuma Outra Mesa Então Tipo Assim Todos Os Erros Todas As Falhas Todos Os Problemas São Eles Que Tem Que Ver Entendeu Tem Que Resolver Ele Entrou Com Essa Menina Ali Com Marcador Mais Um Mais Um E Ah Porque Ele Pagou Com A Ele Pagou Com A Cidadela Aqui Né E Ela Com Marcador Mais Um Mais Um Entrou Com Marcador Mais Um E Ele Provavelmente Vai Proliferar Né Isso Por que Que Ela Trocou Quatro Marcadores Mano Agora É Isso Fire Blast Tem Que Resolver Um Bicho 99 Life Link Só Isso 99 Life Link Como Que Fire Blast Resolve Isso Não Sei Ele Precisa Dar Imbloqueável Né Agora Era um Ótimo Momento Pra Ter O Capa Canoneer Dele Opa Esse Bicho Aqui Acho Que Interessante Custo 544 Quando Ele É Um Comandante Que Ele Controla Ataca Sozinho Devolve O Artefato Do Seu Cemitério Para O Campo De Batalha Não Sei Se Ele Tem Algum Artefato Super Relevante Carta Que Eu Acho Que Mais Relevante Pra Ele Voltar Seria Aquela Menina Que Alada Dos Turbilíneos Que Volta Os Artefatos Pra Virar E Dar Imbloqueável Ele Tinha Muito Que Voltar Aquele Bicho Pra Mesa Esse Aqui Já Não É Tão Relevante Assim Ele Teria Que Atacar Aqui Com Tanto Poder De Uma Vez Só Que Mesmo Pro Sorrakdus Ganhando 9 De Vida Ele Mataria Pro Sorrakdus Sabe Mas Agora Acho Que Tá Começando A Ficar Esquisito Pro Fire Blast Deixa Eu Fazer O Seguinte Deixa Eu Entrar Aqui Rapidinho Pessoal Rapidinho Tira Uma Dúvida Minha Fire Blast Atacou Com A Soberana No Último Turno Atacou É Professor Hakdus Tava Com 24 De Vida Ele Não Tava Com 24 Eu Não Sei Fazer Isso Não Mas Tudo Bem Caralho Ah Entendi 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 Você Tinha Diminuído De 28 Para 24 O Dano Já Beleza Valeu Valeu Ah Entenderam Né Beleza É Isso É Isso Irmão Todo Mundo Entendeu Agora Caralho Nem sabia Que tinha Esse bagulho De Registro De jogo Aqui Tá ruim Tá Ruim Rapaziada Ler o chat Ajuda A Entender O Jogo Sorrakus Tá Fazendo Uma Bolinha Com Meleca Ali Agora Vamos 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 Fire Blast Vai Virar Uma Azul Fazer A Abilidade Do Chorikai Botou O piloto Calma Tem que Descartar Primeiro Descartou Uma ilha Será Será Que Ele Comprou Uma Espada Em Arados Isso Também Não Vai Mudar Muita A vida Do Fire Agora Não Não Pera Encanto Maquilatura Veículo A Permanente Cantada É um Veículo Com Crio Cinco E Pede Todos Outros Tipos De Carta Ele Encantou A Pera A Permanente Encantada É um Veículo Artefato Com Crio Cinco E Pede Todos Todos Outros Tipos De Carta Cara Isso Não Ajuda Muito Fire Blast Porque Ele Consegue Tripular Facilmente A Trax E Ela Ainda É Um Bicho 9 9 Remove Um Dos Problema Ele Pode Bater Com A Mesa Toda Dele Que Tipo Ele Vai Perder Um Bicho E Vai Causar 9 E Ele Vai Ganhar 9 Tá Ligado Então Tipo Mas O Fire Blast Quer saber Disso Não Vai Pilotar O Tom Bombadil Ali Ó Vamos Ver 3 4 Da vez Que Ele Nossa Toda vez Que Ele Se Torna Pilotado Até Um Veículo Alvo Que Você Controla Vira Uma Criatura Artefato Até o Final Do Turno Legal Eu Acho Que Fire Blast Aqui Vai Dar Uma Rapinada Pessoa Hackdys Vai Ganhar Muita Vida E Ele Vai Ele Provavelmente Vai Perder A Soberana Agora Mas Ele Pode Na hora Que Ele Atacar Com a Soberana Dar 3 Dano Na Trax Só Que A Trax Não É Não É Bicho Ainda Então Ele Não Pode Dar Nossa Tá Muito Esquisito Pro Fire Blast Cara Eu Honestamente Não Sei Se Tem Tem Jeito Pra Ele Voltar Esse Jogo Não Ah Lá Hum Ele Vai Pilotar Antes Ué Pera Tem Vigilancia Os Bichos Os Caralho Não Perde Não Ela Não Perde Não Ela Perde Todos Os Tipos De Carta Ela Vira Um Veículo Artefato Mas A partir Do Momento Que Ela É Tripulada Ela Tem Todas As Habilidades Dela Não É Isso Não Tá Dizendo Que Perde As Habilidades É Isso Viu Tanto Que Porra O Fire Blast Bateu Um Porradão Ali Agora Professor Háclitos Perdeu 3 De Vida E O Fire Blast Perdeu A Soberana O Professor Háclitos Pode Simplesmente Agora Tripular Ah Mas Se ele Se ele Tripular Trax Agora E bater E não Tiver Um Bicho Para Tripular Trax Para Bloquear Aí Vai Dar Ruim Vamos Ver Duas Cartas Na Mão Ih rapaz Acho que eu sei Que o Professor Háclitos Comprou ali Acho que eu sei O que o Professor Háclitos Comprou ali Rapaziada Acho que ele Comprou a Raia Caraca Dobra O número De Marcadores Moleque Moleque O bicho Tá 20 O bicho Tem 20 Marcadores Só isso Mas acho que no ruim No ruim Fire Blast Devia ter feito isso mesmo Tá ligado Talvez Acho que ele deveria Só ter atacado Com mais bicho Talvez Ter atacado Com anjo Talvez Saca Se bem que o anjo Entrou nesse turno Eu acho Também Ou não Agora Tô perdido Cara O jogo Vai ficando Dramático Rapaziada Dramático Faltou Efeito Da Obeca É o Sepakásco Vorel Vorelzinho Custo 3,14 Paga uma verde E uma E uma Azul Pra cada Tipo de Marcador No artefato Criatura Ou terreno Coloca Outro daquele tipo Ele não tripula Traxa Por enquanto Né Hum Mas vai fazer Esse bicho ali Esse bicho aí Acho que já tripula Pô Também quero demais Despear o table Né Esse bicho Ele é 3,3 Vai entrar com o marcador Vai ficar 4 E aí vai dobrar Caralho O que que tu tá fazendo aí Professor Agnes Juiz Meio que o professor Agnes Já Já tá jogando Do modo Sei lá O que que tá acontecendo Comigo Cara Ele dobrou Os marcadores Em quem? Irmão do Vorel Tá Tripulou a Traxa Beleza Se é pra Casco É 1 barra 4 Ele ia entrar Pra ganhar 1 Ele ia dobrar o marcador E ia pra 2 É Não ia Não ia conseguir Boa noite Babruzinha Como é que você tá Querida? Vorel 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 O professor Agnes já tá com bicho 44 Bicho Do professor Agnes Moleque Que isso Cara Por que que tem 6 marcadores ali Cara Que que é isso Ah Sei lá Mano Moleque Pessoal Aquilo Eu tô jogando 16 de vida Foda-se É isso Ou ele remove a Ele pode ter um Destrói Artefato Alvo Né Que a A Traxa é um artefato Nesse momento Ou ele destrói Essa Traxa aqui Ou acabou Tinha um Não Ele tava com 19 19 Já fez ali instantaneamente Choricar E pelo desespero Já né Pô 37 Moleque Ele nem Não consegue matar agora Tá ligado Eu acho que ele tá inventando O marcador Tem settle the record Nesse deck Não tem não Pô Não Nem fui Nem fui Nem fui Nem fui Peraí Calma aí Nem tem Settle the record Nesse deck Nesse deck Que que o O fireball O fireball O fireball O fireball O fireball Precisa achar Um despachar Vira criatura alvo Se você controlar Três ou mais Exile o fireball Exile aquela criatura Espada em arados Exile a criatura alvo É Desvio de realidade Eu acho que ele já usou Não Não usou É Já usou Presente generoso Esmagar Ele jogou fora Exila Exila Artefato Encantamento Alvo Ele jogou fora Essa carta Exila O cemitério do oponente Não vai ajudar Acesso negado Vai ajudar Organic Extinction Pode ajudar Também Destrói todas as criaturas Não artefato Quer dizer Não vai ajudar Porque ele vai pilotar A coisa Né Nossa Moleque Pro fireball Voltar desse jogo Aqui Só um milagre Assim Só um I believe in miracles Ele pode combar Com o texar Também A mecha No titã Cataclísmico Também ajuda Não Não ajuda Não ajuda Nem um pouco 21 de comandante Dada O problema é que Ele não bateu Nenhuma vez Com o comandante dele Até agora Caralho Velho Velho Nossa Ele achou Ele achou Aquele Ele achou Aquele Veículo Ruim Demais Ué Arado Arado Colossal Tripular 6 Quando atacar Dissolê 3 Manda as brancas E ganha 3 pontos de vida Cara Horrível Isso é uma das primeiras cartas Que a gente tira no deck Vai fazer um passarinho Corujinha Fireball Fireball parece A gente lidando com os boletos Fala caverna Boa noite querido Gente Acho que ficou estranho Ficou esquisito Pro Fire Ele pode começar A sacrificar Pra comprar carta Né Passou 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 Deixa eu ver aqui O que o professor Háquidos pode buscar No deck dele Pra Fechar esse jogo É Não tem nada Que passa Né Eu acho Que um debilidade Caraca Tem um language Nesse deck Um language Aqui Faria O Fireball Ficar sem bicho Mas não tem Um Um Merciless Eviction Evicção Empedosa Pra exilar todos os artefatos E a matar o Fireball Também Tem algumas coisas Aqui Que pode ajudar O professor O que você achou Do Artefato Azul Que é a mais nova Stepple De deck Super Friend Broke Nível Cyclonic Ift No Commander Ou Oco Nos formatos Construídos Porra Por que que você Pergunta a minha opinião Sobre uma carta Que você já construiu Completamente A sua opinião Sobre ela Tipo Eu achei a carta Legal Eu achei a carta Bem legal Eu 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 Não achei Que ela é Uma Stepple De deck Super Friend Quer dizer Eu não sei se a gente Tá falando a mesma Carta Você tá falando Você tá falando Do Do Porra Esqueci o nome Esqueci o nome É Esqueci completamente o nome É Daquela carta Que jogava no Ai cara Aquele artefato Que sacrifica E busca um bicho De poder Um ou mais É isso Não Enfim Não sei Opa 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 Reality Shift Pra Exil Hum Reality Shift Pra tirar O advoquista Fire Blast Moleque Professor Hack do Está com 71 de vida Moleque Moleque Esse jogo Parecer Que ia acabar Rápido Né cara O problema O problema É que eu acho Que o Fire Blast Já perdeu O problema É que pra o Professor Hack dos fechar Esse jogo Acho que vai demorar Muito Eu 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 não tô entendendo O que tá acontecendo Mais aqui Nessa mesa Deixa eu procurar Deixa eu procurar aqui Na liga E Acho que Acho que você paga É Uma mana azul Ou Um Firexiana Pra virar E aí Exila Mágica Aí 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 Busca Enfim Faz um Paranauê Todo lá Deixa eu ver Se eu encontro Ela aqui Peraí Enquanto isso O jogo tá rolando Ali rapaziada Enquanto o Fire Blast Tiver bloqueio Enquanto o Fire Blast Tiver bloqueio É Rara Mítica Azul É Pô legal Legal Não tem na liga A carta Aí Aí fica difícil Mas Enfim Sobre essa carta Os Planes Ocris Que você controla Tem Zero Prolifere Menos dois Jogam turno Depois desse Ah Foi essa que Acho que falaram Pra mim Hoje na live Da manhã Toda vez que Você conjura Uma mágica Não de criatura Escolha O marcador Na permanente Alvo Coloque o marcador Adicional Daquele tipo Na permanente Não sei Não sei se eu sei Opinar Sobre essa carta Não É porque Tipo Não me parece Ser uma carta Tipo Deixa eu ver aqui Como você falou Pera É Não me parece Ser uma Carta Stepple De deck Superfriend Broken No nível Saclanic Rift No Commander Ou Woco Nos formatos Construídos Definitivamente Não me parece Ser uma carta Assim Sabe Me parece Uma carta Que é Must have Em deck Superfriend De Commander Com certeza Uma carta Muito maneira Muito forte Pra deck Superfriend De Commander E Assim Eu acho Que ela passa Muito longe De ser um Oco Em decks Construídos Eu posso Estar errado Posso Posso estar Falando muita Besteira Mas assim Pra mim Ela não chega Nem perto De ser um Oco Em formatos Construídos Aí Se vai ser Ou não Só o tempo Dirá Ele tirou A Traxia De novo E fez a Traxia De novo O que que tá Acontecendo Gente Meu Deus A Traxia Tá com 32 marcadores Qual é Cara Esse faro É guerreiro Viu Porque ele Perdeu Esse jogo Não desistiu Virou Passeio Aí Na moral Passageiro Da Agonia Fire Blast Rapaziada Na moral Com todo respeito Passageiro Da Agonia Fire Blast Meu amigo É Gionando Essa é a segunda Rodada É a segunda Rodada É Fire Blast Tá estrelando O filme Nem sabia Que ele Passava duas Pés A espera Maravilhão Moleque 106 Ah Porra Na moral Moleque Exclamação Ban No professor Hackers Por favor Não Na moral 106 de vida Moleque Ah cara Pelo amor de Deus Bane o professor Hackers Alguém aí Por favor Na moral Tomamos Tomamos uma surra De um choricai Que o Nando Começou com mana Só ringue pedra Falou Porra Aí tá de sacanagem Mas e como Gaulet vai jogar Em todos os decks Super frente Com certeza E talvez Jogue até em deck Sem PW Pela habilidade Secundária É Talvez É deck De marcador No caso É porque é muito Difícil É muito difícil Existir um deck De marcador Que não tenha Planeswalker Né Eu não consigo Pensar agora Em deck De marcador Que não tenha Né Planeswalker Por exemplo Ah tem deck De marcador De criatura Tiago É legal E aí pô Você Você vai Não vai botar Uma carta dessa Num deck De marcador Em criatura Pra você jogar Uma mágica De não criatura E proliferar Uma criatura Tá ligado Então tipo É Eu não acho Que é um Eu realmente Não acho Que isso é um Oco É uma carta Muito legal Pra deck De Planeswalker Muito legal Tirando isso Cara Talvez Talvez Veja o jogo Em algum deck Tipo O W Control De Planeswalker Em algum formato Saca É minha opinião Meu amigo A gente não anotou A placa do caminhão Que passou por cima Não O problema é que o caminhão Não passou por cima Tá ligado O problema é que o professor O professor Hackers Ele só tá Ele tá só Enchendo o caminhão Ele tá carregando o caminhão Tá ligado O professor Hackers Já tá com uma carreta De 30 metros Tá ligado E o Tatió Tá ali Tipo Com um cone Professor Hackers É o caminhão E o Fire Blast É o brasileiro É o patriota Tá ligado Pô Coitado Inclusive Pô Muito pelo contrário Tá ligado Muito pelo contrário É Eu acho que Comparar essa carta Com o Cyclonic Rift É beira o absurdo Tá ligado Porque o Cyclonic Rift Ele joga em qualquer deck Com azul Ele literalmente Joga em qualquer deck Com azul Você só precisa ter O Cyclonic Rift Se você tem o Cyclonic Rift Se você tem um deck Com azul Você usa o Cyclonic Rift Cabou Tipo Não existe Um Uma Como é que fala Uma É Um cenário Que o Cyclonic Rift Seja ruim No deck azul Tá ligado Tipo Não existe Esse cenário É Né Diferente Diferente Dessa carta Que tipo Ela é muito boa Muito forte Pra decks específicos Né Que são decks De marcadores Principalmente decks De planeswalkers E pô Não faz o menor sentido Eu botar nela Num deck Que eu Não tenho Marcadores E nem tenho Planeswalkers Sabe Ah não Thiago Mas eu tenho Um planeswalkers Não faz sentido Botar ela Eu tenho dois Não faz sentido Botar ela Não Thiago Eu tenho três Ainda acho ruim Botar ela Se você tiver Três planeswalkers No deck Ah Thiago Quantos planeswalkers Você tem que ter Um deck De planeswalkers Você tem dez Planeswalkers Quinze planeswalkers No deck Ah essa carta É muito boa Essa carta é insana Tirando isso Tem dois Três planeswalkers Putz A Trax Ainda é veículo É Enquanto tiver Esse encantamentinho Aqui na mesa Do Fire Blast Ela é veículo E esse bicho aqui Esse bicho aqui é bom Esse bicho aí Já tem um tempão Outras criaturas Do artefatos Que você controla Tem voar Quando ele Entra em campo De batalha Até o final do turno Cada não criatura Do artefato Que você controla Vira um artefato 4-4 Putz Moleque Assim É que não tem como Ele tirar 106 de vida Do Professor Ráclados Tá ligado 1-10 Foi banido Permanentemente A gente falou Na nossa partida De agora a pouco É Porque Esse artefato Dá praticamente Para todos os PW De War of the Spark Uma habilidade De subir lealdade Para aqueles Que só tem A habilidade Menos E a maioria Desses De subir Lealdade Subir Lealdade O bagulho É zero Como que Sobe lealdade Não Entendi Zero Zero é proliferar Sobe lealdade Mas assim Você basicamente Tá falando Que você pode Jogar qualquer deck De proliferar Para fazer isso Isso já existe Acabou o jogo Acho que acabou O jogo Rapaziada Professor Ráclados Com 123 De vida É o grande Vencedor Da mesa 4 Na segunda Rodada Meus amigos Canalha Em canalha Foi um jogão Que eu achei Que ia acabar Muito rápido Acabou demorando Esse embate Entre Fire Blast E Professor Ráclados Demorou quase O mesmo tempo Que demorou Para o Ianeta E o Nerd Luz Saírem Da partida Mas Eu espero Que vocês tenham Se divertido Eu particularmente Achei que O Fire Blast Começou muito bem E ia conseguir Vencer esse jogo Até a hora Que eles fizeram Um acordo Ali Eu achei Que o Nerd Luz Depois daquele Daquela Exuris Predation Ele ia voltar E cara Ia tomar As redes Do jogo Mas aí Acabou Que o Ianeta E o Nerd Luz Se mataram E esse jogo Acabou ficando Entre Fire Blast E Professor Ráclados Que Fire Blast Não conseguiu Resolver A Trax E a Trax A Trax Caia foda A Trax A Trax Ganhou sozinha Professor Ráclados Vocês estão vendo No Youtube Espero que vocês Tenham curtido Mais uma rodada Do pré campeonato Épico Se curtiram Deixem aquele like Deixem os comentários Em baixo E se inscrevam No canal Para continuar acompanhando Ainda faltam Duas rodadas E depois A grande final Em breve Nas próximas semanas Esses vídeos Vão estar aí no canal Beleza Beijo no coração De vocês Falou Até a próxima Valeu